Ah meu, eu vou te dizer uma coisa, é um burro, 150 euros. É, 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 não sei quem é mais burro. Eu vou tentar-vos a ver. Para já está bom, para já andar bem nisto. Trava ou menos? Mal mas trava. Vamos mostrar o carro a pouco. Tem-se como passar com esta máquina, é bem melhor que o do time. Olha a música, caralho! Olha e o pisco e o caralho! Está tão fudido o carro! What the fuck? Está tão fudido. What the fuck? Acho que é que começou a dar sozinho. Rapaz, eu não estou a perder uma garantia. segundo caso, batters. Potência tem uma Conseguição. Então piscina щоman não é ver. R어� scrub поству das wären uma aventura. But é com aienne. The assinatura, water within... Um ilí tostando melhor cual! Foda-se, eu não vim passar, mas ao menos já chegou até aqui, e digo-vos mais, aquele menino mete uma estrada e pronto-o, assobitado, o que mais ali dentro, vamos dar uma volta que eu quero ver as possibilidades, é da Magda, deve ser uma suavidade do caralho, isso muito antes, uma mini, e depois o carro. Primeiro beber e depois colosir. Seis minis, que é o carro. É fumar este, de bazar, de dar uma volta no Kitsch, que é, vem cá a ter? Quem é? Gostam lá de malhaça. O meu primeiro carro. Que triste, entenda das coisas. Isso é uma máquina para mim as malhas. Estas burro, burro. Eu preciso, vem cá, alguém que vai para casa. Eu lembro de cá, agora, vamos lá. É, isso chega a minha casa, e o carro vai ser feio. Vai, 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 vai. Já te gero, bote do mundo, tá vindo? Coisa, bem, vai, 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 vai... Mesmo, isso é bom? O que é esse bordo? O que é isso mesmo, tem que lasanha. Tchau, tchau. Vão, võe, võe, võe. Vai, não é? É isso bordo? O que é isso? 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 O que é isso?